E aí, galera, você vai nesse brinquedo ou não vai, gente? É tipo uma cadeira, como que é o nome da... Chapéu mexicano, lembrei do nome, gente, é o chapéu mexicano na cadeirinha de, tipo, balanço que fica rodando, assim. Geralmente é um pouco no baixo, né? Não tem essa altura, gente, eu sou mude, já falei e falo sempre nesse canal, gente. Eu sou mega medrosa de altura, não sei se eu teria coragem que eu senti que eu ia voar longe, mas a gente sabe que não voa, né? Todo mundo fala que é muito gostoso, você depois acaba que meio que perde o medo, sabe? Mas você só tá protegido ali por uma cadeirinha. A altura que o negócio foi, gente, eu não sei se eu tenho coragem. Olha isso, gente do céu. Ah, não, cara, olha isso. Nossa, eu tava desmaiada já ali, já tava se andando na cadeira com o vento. Preparando, gente, o banho da bonequinha ali, encheu de água, agora vai colocar o sabãozinho, né? Porque água sem sabão é muito chato. Agora tem um patinho que ele não faz nada, ela tá tirando a roupinha da bonequinha ali pra colocar ela pra tomar banho. E aí o patinho é só pra ela ficar olhando pra cara do pato. E agora, meu povo... Ai, ela mexe a mãozinha, gente. É só clicar nas costinhas. Ai, que bonitinho lá. Ficou até feliz de brincar com a mãozinha e tal. E agora ela vai chupar a chupetinha pra dormir, cadê a cama. Olha o cachorrinho do futuro, gente, que as mães querem pra não sujar a casa. É isso mesmo, gente. Vem o ossinho, vem tudo. Olha, ele mexendo, gente. Vamos ver como é que ele faz. Olha uma galinha agora, viu? E canta, gente. Abre o olho agora. Abre o olhinho. Olhinho. Abre o olho. 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 Meu amigo, tu sabe me informar onde eu encontro uma farmácia que mexe com o motor a diesel? Porque desde quarta eu não consigo entrar no aplicativo. Tá dizendo que tá em análise. E o menino saiu pra cortar o cabelo. E o cachorro mordeu a perna dele. Tu não sabe não onde eu consigo não esse saco de... Ele tentando entrar numa conclusão. ...dia dos namorados e só o amor constrói. E eu fico preocupadinho, porque só tá atendendo os amigos da noiva. Toda hora que ela chega na UPA, não tem esse atendimento de presta. Tu não sabe onde eu encontro, não? Tô mais assim, tô entendendo nada. Tchau, tchau.